Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, professor de ciências do Instituto Emmanuel e eu estou passando por aqui para fazer um convite para todos vocês, famílias, amigos, comunidade escolar e todas as demais pessoas que nos seguem nas redes sociais. Afim de fazer a divulgação e popularização da ciência e da tecnologia, a gente pensou num projeto junto com os nossos alunos, que executaram de uma forma muito legal, muito bacana, com muito esforço e muita dedicação, chamado Semana da Divulgação Científica e Tecnológica. E eu gostaria de convidar todos vocês para que a partir de amanhã, dia 3 de agosto, confiram aí diariamente nas nossas redes sociais a divulgação desse trabalho tão legal e tão interessante e importante dos nossos alunos. Tá bom, pessoal? Sejam todos bem-vindos e é isso aí. Até mais!